Fiquei com o conhecimento reforçado, tinha vindo a receber da parte do Governo, nomeadamente do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Administração Interna, de que temos pela frente um período que é um período em que há condições que podem durar mais ou durar menos, e corresponde a este período estival, que obrigou um esforço reforçado do dispositivo de proteção civil. Mas temos, sobretudo, nos próximos dias, um pico, se quisera, isto é, uma situação muito mais grave do que a que corresponde à situação já complicada no período dito de verão. E dentro destes próximos dias, é possível dividir ainda em duas fases, hoje e amanhã, e, tanto quanto se pode prever, a partir de depois da manhã, durante um número de dias, variável entre três e quatro. Quando se fala hoje e amanhã, estamos numa situação que é grave, porque pode dar a sensação amanhã, porventura, de um aparente desagravamento, e que pode ser ilusório, no sentido de levar as pessoas a facilitar na sua reação, quando há dados que permitem apontar para um agravamento no dia seguinte. E porquê a diferença? Eu vou explicar. Porque nesta fase ainda não há os ventos que se temem virem com uma intensidade que não tem existido até agora, não se prevê que exista hoje e não se prevê que exista amanhã. E também porque a mancha abrangida, em termos territoriais, é neste momento uma, amanhã será mais ou menos a mesma, mas em princípio poderá aumentar de forma drástica no dia seguinte, cobrindo todo o território continental, menos uma faixazinha no litoral norte. Portanto, é isso que leva a dizer que possa haver, a partir do dia 12, incluindo dia 12, não só um alargamento da extensão da área de risco, como dos fatores de risco. Aos fatores de risco atuais, que são as elevadas temperaturas, que podem subir então, nomeadamente as máximas, e a umidade baixa, que pode agravar-se então, baixando essa umidade, somar-se uma intensidade de ventos, não necessariamente verificáveis, hoje e amanhã. O que eu queria dizer aos portugueses é o seguinte, é que eles têm que ter a noção de que todos eles estão à sua maneira, e sobretudo nas áreas abrangidas, que aumentarão tendencialmente depois da manhã, estão no teatro de operações em termos potenciais. Quer dizer, por aquilo que façam ou não façam, a floresta pode ter condições para arder. E agora, infelizmente, há uma parte, tem muitas condições para arder. Mas não arderá. Se não houver também, por negligência, por acaso, além de fatores naturais, trovoadas, por exemplo, não houver, em muitos casos, quase 50%, ou até em muitos casos, mais de 50%, negligência que provoque, pelo uso do fogo, nomeadamente da proximidade de habitações, pelo uso de máquinas, que aumentem o risco do fogo, a criação de circunstâncias propícias a causar incêndios, que depois ganham uma dimensão que ultrapassa, obviamente, o comportamento. Isto implica, por exemplo, fazer o apelo aos portugueses em geral, mas também a responsáveis autárquicos e outros, que têm organizações programadas que podem envolver riscos.